MÁQUINA DE LAVAR Eu te falo o algoritmo! Pega o copo e lava! Não! Segura o copo e abre a torneira! O que você está esperando? Abre a torneira! Não é necessário! Você só tem que rodar ela para que a água comece a sair! Agora pegue na esponja, coloque um pouco de detergente e explique mais isso! Deixa cair duas gotas! Agora coloca a esponja debaixo da água até começar a fazer espuma! Esfrega a esponja em todo o copo até remover toda a sujeira! Isso mesmo! Agora coloca debaixo da água até que saia toda a espuma! Feito! Agora é só colocar no escorredor e deixar secar! Ah! E não se esqueça de rodar a torneira para fechar a água! Não podemos desperdiçar! Oh, não! Para fechar você tem que rodar no sentido contrário! Algoritmo executado com sucesso!